No dia 1º de junho de 1981, se inicia a história do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Na época de sua criação, estavam sobre a sua jurisdição os estados do Amazonas e do Acre e os territórios federais de Rondônia e Roraima. Sua cerimônia de instalação foi realizada no dia 15 de dezembro de 1981, no palco do Teatro Amazonas. No mesmo dia, foi inaugurado o primeiro prédio-sede em Manaus e, em 1995, a sede foi transferida para o prédio na Rua Visconde de Porto Alegre, também na Praça 14. Seu primeiro presidente foi Benedito Cruz Lira, que tomou posse juntamente com Antônio Carlos Marinho Bezerra. Nós instalamos em 1981, em 1986, já tínhamos sete juntas, queríamos mais três, rapidinho, mais três juntas. E aí estendemos para o interior do Amazonas a Justiça do Trabalho. Se não houvesse o Ministério do Trabalho, não haveria Justiça do Trabalho e, portanto, não haveria Legislação do Trabalho. Quando Lindolfo Collor foi o primeiro ministro do Trabalho a assumi-lo, ele disse o seguinte, que a Revolução de 30 é o Ministério do Trabalho, ou o Ministério do Trabalho é a Revolução de 30. Quer dizer, foi um grupo que participou da Revolução de 30, que estava empenhado na solução da questão social. Em momentos difíceis de superação, alegria ou emoção, o TRT11 sabe acolher como ninguém. E hoje, também é hora de agradecer a cada servidor que faz do nosso tribunal motivo de orgulho. Aqui, nascem histórias, unem-se culturas e conhecimentos. Para mim foi muito gratificante, muito, mas foi demais o conhecimento, então. Como uma realização profissional plena. Foi muito gratificante. Hoje, eu agradeço a Deus a oportunidade que tive de chegar na sua instalação, trabalhar, ser servidor ativo e ter me aposentado. Eu já fui militar há alguns anos, depois fui procurador também há alguns anos e agora no tribunal. Então, assim, ser presidente, para mim, é uma tarefa desafiadora, porque você passa a administrar o tribunal, uma estrutura gigante, com vários juízes, dois estados, vários embargadores, distâncias quilométricas. Então, a minha missão maior, como presidente, é levar a justiça, em tempo recorde, ao interior. A nossa ideia é mostrar a cara da Amazônia para as pessoas que não conhecem. Para as pessoas virem e entenderem essa realidade, que é bem diferente do Brasil e do resto do mundo. Eu tenho um lema, uma frase que eu não sei falar em latim, que diz o seguinte, A sorte ajuda os corajosos. Então, eu sempre fui de empreender, de fazer, de executar. Nomear 80 servidores em três meses foi um trabalho muito difícil, muito hercúleo. E aqui eu agradeço a nossa equipe e também a Deus e ao presidente Lélio. Então, trabalhar aqui no tribunal, para mim, é um desafio muito grande e eu estou muito feliz. Parabéns, tribunal, TRT11 e inclusão, sim! Vamos celebrar os 42 anos do nosso tribunal e acreditar no futuro de desenvolvimento e vitórias.